É um balanço super produtivo, atendendo a todas as nossas expectativas. Como eu falei com você, a primeira expectativa é que as pessoas entendessem a importância do diagnóstico precoce da endometriose. Hoje foi apresentado diversas formas de diagnóstico, métodos de utilização das ressonâncias, das ultrassonografias, métodos padronizados, de investigação de mulheres mais jovens, adolescentes, que sofrem com as cólicas. Então, nós conseguimos atingir essa questão da sistematização do diagnóstico. Então, você vê que as pessoas já estão se preocupando com números e já estão se unindo em prol de atender esses casos, essa demanda que tem no nosso Estado. Primeiro, o conhecimento que eu falei. O conhecimento de outros colegas aprenderem a tratar uma patologia que é difícil. A gente vive num país subdesenvolvido, é uma doença cara, é uma doença que o tratamento clínico é caro, o tratamento cirúrgico é muito caro também, o sistema único de saúde não cobre, os hospitais que cobrem não conseguem absorver a população e o legado seria esse. A gente ensinar as pessoas, os médicos, que a doença tem possibilidade de tratamento, entendeu? E tratar as pessoas que não conhecem, elas mesmas não conhecem a doença. Achei que ficou acima da nossa expectativa. Isso é bom porque o grupo que promoveu teve um grande desempenho e trouxe realmente uma motivação muito grande para que a gente estivesse aqui. Para nós que trabalhamos com endometriose já há algum tempo, esse é um marco aqui no Estado, para chamar a atenção da população, chamar a atenção da classe do ginecologista e também poder oferecer às pacientes um tratamento adequado através dessa forma de mutirão na qual elas vão ser operadas todas com a solução adequada do seu problema. É para chamar a atenção e a gente tentar criar depois políticas públicas que possam fazer o enfrentamento no dia a dia dessas pacientes, que precisam ter na rede de atenção à saúde um tratamento adequado. Um evento fantástico, é um momento único para difundir, divulgar mais a endometriose, divulgar mais sobre os tratamentos, sobre as modalidades de diagnóstico, sobre os sintomas, oferecer à população o que é um tratamento adequado, onde eles possam buscar dentro das suas secretarias de saúde, dentro das saúdes dos seus consultórios particulares, buscar esse tratamento adequado das sociedades aqui presentes, das sociedades médicas, dos grupos de apoio que participam, que compartilham, que trocam informação, buscando profissionais, buscando atendimento adequado, então não só do conhecimento, mas também a gente da mobilização pela busca do tratamento adequado da endometriose. Uma iniciativa, acho que muito importante, né, parabenizar a doutora Karen, a doutora Jaqueline, a doutora Thaisa, para essa ideia e execução desse projeto, que é uma doença muito em foco hoje e que causa muito incômodo às mulheres. Então, que seja o início de um grande projeto dentro do Estado, onde possa disseminar, entre outras especialidades, que também devem fazer parte dessa ideia e parabenizá-lo por esse evento. Legenda Adriana Zanotto